Fala galera, tudo bem? Continuando com a nossa maratona de Sekiro, vamos falar hoje sobre a lore do jogo. Como ela é abordada, aonde o jogo se passa, qual é o conceito dele e tá diferente da série Souls? Vamos ver. Vou começar tentando introduzir vocês pelo menos aonde o jogo tá e o início do plot dele. O Sekiro se passa no Japão feudal na época, no final da era, sem Goku. A guerra tá acabando e nessa fase só sobraram os destroços, tudo que você vai ver ali é o que restou depois da guerra. De acordo com os desenvolvedores, eles escolheram esse período e não o outro que eu esqueci agora o nome, que é um pouco mais famoso. Porque esse período é muito mais medieval, ele se encaixa muito mais na temática que eles estão acostumados a abordar e acreditaram que seria bem mais interessante nesse período. Porque a outra era, que infelizmente eu esqueci o nome, ela mostra mais o Japão florescendo, se reerguendo. E aqui não, aqui é completamente o contrário. E é bem essa pegada da From Software, né? Sekiro, um shinobi, Sekiro, como eu já disse, significa lobo de um braço só. Não necessariamente isso, mas é basicamente esse o sentido da parada. Ele é um shinobi desde criança e ele tá com uma missão de proteger um pequeno lord, talvez seja um príncipe. Esse garotinho tem o sangue ancestral e o Sekiro está incumbido de proteger ele. Até que um dia, as forças de Ashina invadiram o local, sequestraram o garoto e o general de Ashina acabou deixando o Sekiro pra morrer sem um dos braços que foi perdido na batalha. Mas ele foi encontrado por uma galera e levado até um templo onde foi cuidado, onde ele acorda com a sua vida ainda intacta, mas com um braço de prótese no lugar do seu braço que foi removido na batalha. A partir daí a gente não sabe muito bem, tudo o que sabemos é que ele vai atrás de recuperar o lord que foi sequestrado. Também sabemos que o fato dele poder ressuscitar nas batalhas se deve ao sangue ancestral do garoto. Então eles estão completamente ligados um ao outro durante o jogo todo. É importante também a gente lembrar que ele se passa num período real da história, mas é uma mescla daquele período com a fantasia do Miyazaki. Assim como é em Bloodborne, por exemplo, que pega um período vitoriano na época do século XIX em Londres e transforma aquilo em todo aquele universo, todo bizarrão. Então olha só, você pode esperar bizarrices em Sekiro. De acordo com os caras da Game Informer, inclusive eles acharam até uns galos que eram mutantes. Sabe Deus, velho. Não tenta entender o Miyazaki. Mas como que esse plot todo vai ser contado? É diferente da série Souza, mas não tanto assim. Uma das grandes diferenças que a gente já vê de início nesse jogo é que, dessa vez, nós não criamos o nosso personagem. Temos um personagem pronto, Sekiro já é um personagem com um backstory feito, com a sua personalidade feita. Enfim, ele tá lá, ele existe, não é um personagem que a gente criou. Também por isso, diferentemente dos Dark Souls da vida ou de Bloodborne, a história não se trata de como era antes. Antes, a história abordava a história daquele mundo, daquele lugar. Nós éramos apenas uma peça que fazia tudo se mover. Agora é diferente. A história é sobre o Sekiro. É sobre o nosso personagem. A história tá com foco em um lugar diferente. Ela também gira bastante em torno do relacionamento entre o Sekiro e o garoto. Esse lance do sangue do garoto que mantém ele vivo e tal. Eu não sei exatamente, não tem informação sobre isso, mas foi isso que disseram. Outro ponto interessante da gente falar aqui é que o tempo no Japão não é bagunçado. Galera que assiste as lores entendeu a referência. Não tem nada de toda aquela bagunça temporal e bidimensional do Dark Souls. Multidimensional, se você for pensar. O jogo foca no presente, tendo alguns flashbacks, como a memória que a gente citou no primeiro vídeo. Mas focado naquilo que está acontecendo naquele momento. Então vai ser provavelmente um pouco mais fácil da gente se encontrar ali naquele contexto. Outra coisa que tem uma galera fazendo escândalo por causa disso e eu não entendi. Sekiro fala. É, ele vai falar com os NPCs, vai falar sozinho de vez em quando, mas de acordo com o Miyazaki ele não fala muito. Ele fala aqui e ali, solta uma frase aqui e ali, mas ele fala pouco, tá? Ele falou isso também numa preocupação de os fãs acharem isso ruim. Eu não estou entendendo porque alguém acharia isso ruim. Mas ele disse que ele não vai manter monólogos longos pra encher o saco de todo mundo. E que isso foi justamente pra não ser uma diferença tão brusca assim. Relacionado ao que a gente estava acostumado, né? A From também disse que sabe o quanto os fãs gostam da maneira Miyazaki de contar histórias. Ou seja, encontrar fragmentos da história e juntar os pedaços. Lendo descrição de itens, tendo uma pista de um NPC aqui, outra ali, ou alguma coisa no cenário. E isso ainda está muito presente em Sekiro. A maior parte da história acaba sendo contada dessa forma. O jogo tem cutscenes aqui e ali, mas não são muitas. São poucas cutscenes. Tem os diálogos agora, pelo menos o Sekiro fala com os NPCs. Então é um diálogo e não um monólogo, como sempre foi. Mas a descrição dos itens, as pistas que sempre tiveram nos jogos da série Souls. Estarão lá justamente porque eles sabem que a gente gosta. Agora, uma última coisa sobre as diferenças do plot aqui nesse jogo. É que dessa vez, e isso me dá um pouquinho de medo. Não é só o Miyazaki que está fazendo a lore. O que acontece é que ele tinha ideias. Falava as ideias pra equipe. E ele falava do jeito dele. Faltando informação. A equipe interpretava do jeito deles e voltava com a informação pra ele. Ele aprovava. Então, ele meio que deu uma brincada nesse lance da lore. Que eu não sei como que isso vai chegar pra gente. Pra ele foi interessante, mas pra gente eu não sei. Porque ele tinha uma ideia. Às vezes a interpretação das pessoas era completamente diferente. E ele acabou deixando assim. Ele disse que isso foi muito interessante. Porque ele conseguia ver as maneiras diferentes de interpretar aquilo que ele queria. Que ele achou muito legal ver as pessoas dando a sua própria interpretação pra aquela parada que ele tinha criado. Então, ele junto com a equipe toda que construíram a Lorde Sekiro. Tá bom? E tá, sobre construir e interpretar as coisas. Tem um pouco a ver com isso. As builds do jogo. Como é que vai ser esse negócio? Agora a gente não tem mais atributos. Não tem mais como o pau nosso... Como que a gente vai customizar o nosso personagem e a nossa maneira de jogar? Vamos ver isso no próximo vídeo? Então, a gente se vê lá. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho